O que está acontecendo? Eu, desde abril do ano passado, sinto dor do estômago. Então, quando o tempo foi passando, disseram que eu tinha que fazer ecografia epidobinária. Então, quando fiz a ecografia, disseram que eu tinha miomas. Só que a partir da segunda semana de dezembro, os meus olhos começaram a mudar a minha pele. Depois me disseram para voltar a fazer outra ecografia. Então, quando voltei a fazer, disseram que eu tinha que ter massagem sólida no duto bilhário. Então, o que impede a metabolização da bilorubina. É por isso que a minha pele está assim, amarela, e os olhos estão amarelos. Então, tive que fazer a cirurgia, mas mesmo assim não estou sentindo nenhuma melhoria. E é que onde fizeram, abriram. Sinto muita dor, não consigo dormir. E pâncreas também, dizem que tem suspeita de ter um tumor. Eles rasgaram aqui? Sim. Então, consigo ver isto? Ok, fecha. Consegue ver os olhos dela? Está vendo essa cor dos olhos? Estão muito amarelados. Você quer ver a cor dos olhos? De onde é que a irmã vem? Eu venho do primeiro de maio, Congoló. Jesus vai te curar também. Os teus olhos voltaram a ser normais. A tua pele voltará a ser normal. Assim serve. Do espírito de doenças. Saia de novos. Em nome de Jesus. Essa massa solta desaparece. Os olhos sejam purificados. A dor desaparece. Agora você sinta um alívio aqui na ferida. O demônio que tinha causado a tua doença já saiu. Ah, sim, Sérgio. Obrigada, pai. Fica atrás dela. Em nome de Jesus. Vai estar curando. Tchau. 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 Tchau.